Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns errinhos que eu já cometi nos meus projetos de placas de circuito impresso. E também algumas técnicas que eu tenho aprendido e também que eu tenho tentado aplicar para fazer com que esses erros sejam cada vez mais minimizados. Quero compartilhar com vocês principalmente para que vocês fiquem atentos a alguns erros que eu já cometi para que vocês não cometam o mesmo. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo. Inclusive no último vídeo que eu postei aqui na semana passada tem alguns projetinhos que a comunidade mandou fabricar lá na PCBWay e vocês vão poder ver de pertinho a qualidade do serviço que eles oferecem. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de acessar e começar a evoluir os seus projetos tirando da protoboard e fazendo placas de circuito impresso bem bonitonas para o teu projeto aí também. Meu povo, hoje eu estou aqui de coração aberto para mostrar para vocês alguns dos erros que eu já cometi nos projetos de placas de circuito impresso. Mas eu tenho que começar explicando para vocês aonde que esses erros podem acontecer. Os erros podem se dividir na lógica do teu circuito onde tu ainda está selecionando os componentes eletrônicos construindo essa lógica e ocorrer alguma fragilidade aí nessa combinação de componentes que tu vai selecionar. Ou o teu erro pode estar de fato na construção do projeto da placa de circuito impresso. Já cometi erro nos dois lugares, não tem melhor ou pior. Os dois são péssimos de serem cometidos. Eu vou começar compartilhando com vocês alguns erros que eu já cometi na parte de lógica de circuito. Esse tipo de erro vai acontecer quando tu desenvolver um circuito eletrônico que não funciona como tu esperava. Para minimizar esse tipo de erro é, na minha opinião, uma das partes mais difíceis. Porque, além das técnicas que tu pode utilizar simulando o teu circuito antes de começar a projetar ele na placa ou montando o teu circuito na protoboard utilizando ferramentas para medição como multímetro, osciloscópio ainda assim vai depender muito dos teus conhecimentos em circuitos. Para evoluir isso é só estudando e vivenciando. O meu primeiro projeto de hardware com os eletroblocks eu acho que foi o momento onde eu estava mais cru na eletrônica e estava tentando construir já um projeto de hardware. E foi nele onde eu cometi a maior parte dos erros relacionados à lógica de circuitos. Faltava muito conhecimento nessa parte de eletrônica e principalmente conhecimento na parte do circuito dos eletroblocks que eu estava desenvolvendo ali pela primeira vez. Ninguém quer mandar uma placa para ser produzida e depois tu ter um projeto, às vezes, bonito na tua mão mas que não funciona direito, né? Mas se tu prestar bastante atenção, esse erro ele é até bem comum de ser cometido em vários dos produtos comerciais que a gente tem hoje. Partilha comigo se tu já abriu algum eletrônico teu e tu viu aquele fiozinho saindo de um ponto a outro assim meio suspeito ou aquele pedacinho de placa meio raspado para quebrar alguma trilha. Isso acontece, não é exclusivo de quem está começando cometer um erro na lógica de circuito. E a dica mais valiosa que eu posso dar para vocês nessa etapa e que eu tenho utilizado muito essa dica, principalmente porque agora eu estou próxima de uma comunidade maravilhosa que são vocês aí que tu tente conferir a tua lógica e tente conferir o que tu planejou ali para esse circuito com outra pessoa que também tem um conhecimento aí na área de eletrônica. Muitas vezes quando a gente é iniciante a gente comete uns erros muito básicos muitas vezes porque a gente não tomou atenção em um conceito ou outro. Então tu poder compartilhar isso com outra pessoa que revise a tua lógica é muito legal e faz toda a diferença. Nesse ponto eu tenho que agradecer muito a nossa comunidade. Um beijo para vocês que me ajudam todo dia revisando os meus circuitos lá nas lives. Então as minhas dicas para te minimizar os teus erros na lógica de circuito softwares de simulação, ferramentas de medição monte esse teu circuito na protoboard vai fazer diferença tu observar ele funcionando por inteiro ali antes de mandar produzir. E a última, que nem sempre foi possível para mim que talvez não esteja sendo possível para ti aí nesse momento revise com outra pessoa a lógica do teu circuito. Deixo aberto aí a nossa comunidade o link do Discord está aqui na descrição do vídeo chega pertinho da gente, a gente gosta muito desse assunto. E agora a gente vai para outra etapa que é a etapa que de fato tu vai construir a estrutura da tua placa de circuito impresso num software de desenvolvimento de circuitos. E agora dentro dessa etapa tu pode cometer erros em duas partes diferentes uma delas é no esquemático do teu circuito vou com um esquemático aberto aqui para exemplificar para vocês esse é o esquemático do brinco que eu estou utilizando aqui então tu pode cometer algum erro nessa parte onde tu vai selecionar os componentes eletrônicos que vão para tua placa um dos erros mais comuns é de tu esquecer de fazer alguma ligação elétrica entre os componentes como esse daqui é um software de produção de projeto de placa de circuito impresso a maior parte deles não vai permitir que tu faça simulação da tua lógica de circuito aqui claro que alguns oferecem mas a grande maioria não vai oferecer que tu teste novamente a tua lógica então revisar várias vezes essas ligações é bastante importante agora uma coisa que eu não errei só uma vez errei várias vezes e eu sei que esse erro é bastante comum é de esquecer de energizar o componente eletrônico que tu selecionou de colocar aqui o VCC e o GND nos pontos corretos desse componente para que ele esteja energizado principalmente quando a gente está utilizando algum circuito integrado isso aconteceu em um projeto que eu já mostrei para vocês que foi um projetinho dos eletroblocks onde eu esqueci de aterrar um componente olha só depois quando o projeto veio para as minhas mãos para ele poder funcionar eu tive que construir aqui essa ligação fisicamente com o fiozinho estão vendo aqui isso porque eu realizei todas as conexões que esse componente precisava fazer com a minha lógica de circuito e esqueci de aterrar o componente eletrônico então como a gente não está fazendo uma simulação não tem como ele me avisar acabou que esse erro passou e quando eu montei a placa não estava funcionando e esse tipo de erro aqui ele dá muita dor de cabeça para te encontrar então sempre esteja com o data sheet dos componentes que tu está utilizando disponíveis ali próximos de ti para que tu possa revisitar todos os pinos que tu vai utilizar para a tua loja e também não deixar de alimentar esse componente eletrônico da maneira correta esse é um erro muito comum e eu não desejo para ninguém então revisa o teu circuito aí não tenha preguiça de olhar e olhar de novo, olhar de novo e olhar de novo ok? com as ligações eletrônicas feitas aqui então a gente vai para os errinhos que podem acontecer no momento onde a gente vai produzir o design da nossa placa nesse momento aqui tu precisa ter certeza que todas as ligações elétricas que tu definiu lá no esquemático elas estarão feitas aqui isso não é um grande problema já que a maior parte dos softwares quando eu deleto uma conexão entre os componentes eletrônicos ele já avisa que necessita ter uma conexão entre esse componente para minimizar esse erro independente do software que tu estiver utilizando tu pode verificar aí qual é a configuração para tampar todas as camadas da tua placa e deixar apenas visível a camada que demonstra as ligações elétricas que tu precisa fazer aí tu vai ver se existe realmente alguma pequena ligação que tu ainda não fez e que tu ainda não observou porque às vezes os projetos eles começam a ficar com tantas camadas o negócio fica tão colorido que às vezes tu perde uma pequena conexão que deveria ter sido feita e não aconteceu e outro erro que acontece é sobre o tamanho da tua placa e o tamanho dos componentes eletrônicos que tu está posicionando ali muitas vezes quando a gente está produzindo as plaquinhas de circuito impresso a gente precisa desenhar um componente eletrônico ou outro que a gente não tem disponível na nossa biblioteca nesse projeto aqui do brinco aconteceu que essa bateria aqui esse conector de bateria eu não tinha esse desenho aqui pronto na minha biblioteca e eu decidi fazer esse desenho e essa daqui não foi a primeira vez que eu errei em desenhar um componente eletrônico vou mostrar para vocês o que aconteceu essa daqui é a placa pronta do projeto do brinco de PCB observem que aqui está o desenho do conector de bateria que eu fiz e observem o tamanho da bateria que eu queria utilizar só um pouquinho diferente não é meu povo mas assim ó o erro ele foi assim ó por pouco olha só que olha só que desastre por sorte eu consegui fazer uma gambiarrinha utilizando um conector diferente do que eu tinha planejado esse outro conector aqui ele acabou conectando nos dois pads que eu tinha aqui disponível então eu consegui alimentar o VCC e o GND mas eu não utilizei exatamente o conector de bateria que eu queria utilizar para esse projeto e o projeto do brinco ficou muito maior do que eu esperava e para minimizar esse erro eu estou tentando agora utilizar uma técnica que eu aprendi com o Caduzios que é de imprimir a minha placa antes de mandar produzir então olha só esse aqui é o projeto atualizado do brinco esse daqui é o tamanho dele e agora dá para perceber que o tamanho do conector de bateria ele está realmente adequado ao tamanho da minha pilha última técnica porque quando a gente está desenvolvendo dentro do software de projeto a gente não tem noção dessa proporção e nesse caso do brinco como a gente construiu todo o tamanho do brinco com base no tamanho do conector a partir do momento que eu cometi esse erro no conector de bateria todo o projeto foi replicado com o mesmo erro essa não foi a única vez que eu cometi esse tipo de erro então eu espero que agora sempre imprimindo os meus projetos esses erros sejam minimizados inclusive eu já até mandei imprimir o desenho dos novos painéis dos eletroblocks que eu vou mandar serem produzidos em breve então já está aqui na minha mesa para me validar todos esses tamanhos verificar se está tudo certinho de acordo com o que eu espero e de acordo com o que eu planejei então é isso aí meu povo gostaram de conhecer os errinhos que eu já cometi nas minhas placas de circuito por aqui quero saber também qual foi o projeto que tu desenvolveu que tu mais cometeu erros e quais foram esses erros e também se tu encontrou técnicas formas para te não cometer esse erro de novo nos próximos projetos se tiver alguma dica alguma técnica alguma ferramenta alguma sugestão para que eu possa evoluir também aqui os meus projetos deixa aqui nos comentários vai ser muito útil eu tenho certeza não só para mim mas para toda a nossa comunidade e é isso aí meu povo eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau e tchau e tchau